Olá meus amigos, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. E pra você que não me conhece, meu nome é Adriano e você está aqui no canal Movies & Toys. E no vídeo anterior eu fiz uma programação de Halloween mostrando alguns títulos de filmes de lobisomens que eu tenho no acervo na minha coleção. E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente mostrando os meus filmes de bruxa que eu tenho aqui na minha coleção. Então nesse momento eu peço pra você que não mude de canal, pegue a sua vassoura e vamos comigo conhecer a minha coleção. Bora comigo pro vídeo de hoje! Bom, se você está visitando meu canal pela primeira vez, deixa aquele like, compartilha e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações e nos acompanhe lá também no nosso Instagram. Então vamos então dar início aqui ao vídeo de hoje, aqui numa sexta-feira, véspera de Halloween. A primeira coleção que eu quero mostrar aqui pra vocês é minha coleção do Harry Potter. Porque como se trata de Halloween, jamais poderemos esquecer então do bruxinho mais querido por todos. Aqui está então a minha coleção, eu não vou falar muito sobre cada filme, eu vou mostrar pra vocês rapidão. Eu tenho aqui um total de sete filmes, sendo então que o sétimo é a parte 1 e a parte 2. Temos aqui o primeiro então, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Um dos, pra mim, um dos melhores filmes do Harry. Ele não vem aquele desenho de fundo, somente essa imagem do disco e essa capinha aqui, que é um pouco diferente do clássico que vocês já conhecem. Vamos para o segundo, Harry Potter e a Câmera Secreta. Aqui está então a parte de trás, mais uma vez, dois discos. E essa edição aqui, são padronizadas, contendo então todos os desenhos em todos os filmes. Olha só, o desenho ficou muito bacana. Mais uma vez, já não é aquela capa clássica do filme. Mas está então a minha coleção completinha. Isso aqui, mais uma vez, a parte de dentro, que é igualzinha as outras. Bom, agora então eu não vou mostrar a parte interna, porque se trata então dos mesmos desenhos em todos. Aqui está então, somente a parte da frente. Aqui temos então, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Segundo aqui, Harry Potter e o Cálice de Fogo. Mais um pra minha coleção aqui, completando minha coleção do Harry Potter. Vou mostrar rapidinho pra vocês. Aqui temos Harry Potter e a Horde da Fênix. Mais uma vez, aquele mesmo desenho não muda nada. Eu só não vou mostrar a parte interna, pra não tomar muito tempo de vocês. Ele não veio com aquele desenho interno, ok? Mas saiu umas edições lindíssimas aí no mercado, aquele desenho interno. Aquela edição mais luxuosa. Mas se um dia eu encontrar por um preço justo, eu espero ter aqui na minha coleção. Esse daqui é Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Vamos ver um vídeo rapidinho hoje. O segundo aqui, as Relíquias da Morte parte 1. E as Relíquias da Morte parte 2. Assim, completando então, a minha coleção do Harry Potter. Dando sequência então aqui ao mundo de Harry Potter, eu tenho aqui os dois títulos, os Animais Fantásticos. Eu tenho um e um dois. Esse daqui já é uma edição bem bacana. Vou mostrar aqui o primeiro. Ele é somente um disco, ó. Mas ficou sensacional. Aquele desenho bem legal. Esse daqui também não tem aquela arte interna. E temos aqui o segundo. Mais um aqui para a minha coleção, completando e fechando então, essa saga do Harry Potter e dos Animais Fantásticos. Aqui está então, Animais Fantásticos, a minha coleção completa contendo dois discos. E esse daqui já tem aquela arte interna. Então, se você tem a coleção do Harry Potter na sua coleção e dos Animais Fantásticos, deixa nos comentários que vai ser um imenso prazer estar respondendo lá para vocês. Bom, acabei de mostrar aqui para vocês então a minha coleção do Harry e Animais Fantásticos. E como no vídeo anterior que eu fiz, aquele vídeo mostrando as minhas coleções de filmes de lobisomem, de acordo com a ordem de lançamento, no vídeo de hoje eu vou fazer a mesma coisa e vou mostrar para a ordem de lançamento. É somente a coisa diferenciada aqui, que foi a coleção do Harry, que eu resolvi mostrar primeiro aqui para aditar para vocês. Então, bora então mostrando o restante da minha coleção. O próximo que eu quero mostrar aqui para vocês é uma edição da Dark Side, é adquirida lá na One Filmes, que temos aqui Baba Yaga, a Bruxa Maldita e a Bruxa que Veio do Mar. Temos aqui dois filmes. Esse daqui eu assisti, mas não me lembro muito bem para falar para vocês. Ele vem nessa luva muito bacana. Aqui então está o estojo com os filmes. Bom, junto com esse box aqui ele acompanha então dois cards e um livreto mostrando aqui um pouco sobre cada filme. Lembrando que essa edição aqui ela é legendada, não é dublada em português, ok? Então aqui está então para vocês a parte interna mostrando os dois discos. Isso aqui eu tenho que assistir de novo para lembrar um pouquinho, que eu não me lembro muito bem. Aliás, no vídeo de hoje eu não vou falar um pouco sobre cada filme, porque vai ficar muito demorado. Eu quero fazer um vídeo um pouco mais breve possível. Somente mostrando as minhas coleções aqui de filmes de terror nesse mês de Halloween. Então estamos aqui mostrando a minha coleção de filmes de bruxa. Vamos para os próximos aqui então. Temos aqui a coleção da Elvira, que ele veio nesse digipeque. Que eu adquiri lá na Clássico Line, contendo então os dois filmes. Elvira, Rainha das Trevas e As Loucuras de Elvira. O segundo eu não curti muito, mas o primeiro é um clássico que todo mundo acha que tem na coleção. Dispensa comentários. Uma história muito bacana. Aqui está um pouquinho sobre o filme. E aqui temos então nessa edição digipeque, contendo os dois filmes da Elvira. O próximo que temos aqui então é a Convenção das Bruxas. Aqui está aqui para vocês. Todo mundo já conhece a história e dispensa comentários. Mais um da Clássico Line. Lembrando mais uma vez que esse disco aqui, ele teve um probleminha de atraso na legenda. E um pouco de atraso no áudio também. Mas a legenda é pouca coisa que não dá nem para perceber. Aqui temos então o Clássico. E eu tenho também aqui na minha coleção, mais um novo de 2020, que é a Convenção das Bruxas. Aqui de 2020. É um filme que ficou um pouco a desejar, que já viu que é aquela arte interna em alguns vídeos anteriores. Eu mostro ele aqui para vocês. Entram lá nos meus cards, que vão ter o unbox completo desse filme aqui. Aqui está então a Convenção das Bruxas, o Clássico. E Convenção das Bruxas de 2020. Mais um que não pode faltar aqui na coleção é a Bruxa de Blair. Mais um clássico, um baita filmaço que dispensa comentários. Temos aqui nesse discão branco ainda, que é um filme da Europa Filmes, que foi lançado na época. Eu ainda desejo ter ele em Bruy. Aqui está então a Bruxa de Blair na minha coleção. Lembrando que eu tenho então o primeiro. Eu só não tenho o remake, que aquele lá eu acabei não adquirindo. Eu tenho aqui o segundo filme, a Bruxa de Blair 2, o Livro das Sombras. Desse lado aqui temos a Bruxa de Blair 2. E desse lado temos aqui o Hell Laser. Aqui temos então o Hell Laser. É a Herança Maldita, o filme 4. E outra coisa interessante, que ele contém um disco com dois lados. Um disco mostrando um filme e o outro, o outro filme. Mais um muito show de bola que temos aqui na minha coleção. É a Morte, Lica e Bem. É com o grandioso Bruce Willis e um grande elenco. Esse filme aqui também foi adquirido lá pela One Filmes. Tem até o selo da One Filmes aqui. Ele vem nessa luva. Aqui está então a parte do encarte, para vocês verem com todo o detalhe. Ele acompanha também um card somente. Que essa daqui é a porção mágica, que eu vou falar para vocês logo, logo. É uma porção da juventude. Aqui temos então a parte do disco. Uma comédia muito legal, sensacional, com um grande elenco. Aqui está então para a coleção A Morte, Lica e Bem. Mas o que não pode faltar aqui na coleção é Os Irmãos Grimm. Um filme que eu lembro que eu tinha em DVD na época da minha videolocadora. E agora eu tenho Embraer aqui na minha coleção. Que eu adquirí há um bom tempo. Está em alta definição. Aqui temos então Os Irmãos Grimm. Outro que temos aqui na coleção é Caça às Bruxas com Nicolas Cage. Um filme que eu confesso que eu não curti muito. Ficou um pouco a desejar. Mas se você tem na coleção e assistiu, deixa lá nos comentários. É um filme que eu dispenso comentários. Porque esse daqui é pela Imagem Filmes. Não tem muito lá aquela qualidade. Mas que está então aqui na coleção Caça às Bruxas com Nicolas Cage. É numa época que ele não estava fazendo tanto sucesso ainda pelos envolvimentos em drogas. Ele começou a fazer qualquer filme que vinha pela frente. Aqui está então um filme que não é tão, tão ruim. Mas dá para engolir meus amigos. Aqui está então Caça às Bruxas. Outro que eu tenho aqui na coleção. Que não se trata simplesmente de bruxas. Mas sim de vampiros. É um clássico aqui com Johnny Depp. Que tem lá até na Netflix se você quiser assistir. Sombras da Noite. Mais um aqui em Bray. Vou mostrar um pouquinho dele aqui para vocês. Ele não tem muito aquele desenho interno. Somente o disco em Bray. Então aqui está na coleção. Mais um baita filmaço que eu tenho aqui na minha coleção. É João e Maria Caçadores de Bruxa. Um filme que dispensa comentário. Que eu ainda não tenho na minha coleção em Bray. Mas eu pretendo ter. É uma edição bem simplesona em DVD. Ok? Um filme que eu dispenso comentários. Porque vocês devem ter assistido ele bastante. Aqui está então. João e Maria Caçadores de Bruxa. Aqui temos o Malévola. Uma das bruxas mais queridas aí da Disney. Esse daqui então contém um disco em Bray 3D. E o Bray normal. Esse daqui é o primeiro filme. Eu não tenho o segundo filme. Mas ainda pretendo ter aqui na minha coleção. Mais um baita filmaço. Que dispensa comentários. Esse daqui ele já tem aquela arte de fundo. Que eu estou tirando aqui para mostrar para vocês. Aqui está então. A arte de fundo. Aqui está então para vocês. O filme da Malévola. Mais um baita filmaço. Aqui para a minha coleção. Próximo aqui então. Como Jack Brack. O Mistério do Relógio na Parede. Mais um filme aqui. Que é a classificação de 10 anos. Que é um pouco mais infantil. Já não é tão pesado. É um filme mais um pouco. Gênero adolescente. Infantil. Aqui então está. O Mistério do Relógio na Parede. E para finalizar aqui então. O vídeo de hoje. Temos aqui. Jovens Bruxas. A Nova Irmandade. Mais um filme que eu achei muito legal. Embora muitos tenham criticado. Não tenham gostado. Aqui está então. O Disco. Um filme que eu acho muito legal. Eu não tenho o clássico ainda na minha coleção. Mas um dia ainda quero ter. Aqui está então. Mostrando o último filme da minha coleção aqui. De filmes relacionados a bruxas e feitiços. Estamos então aqui chegando no final de mais um vídeo. No qual eu mostrei aqui para vocês. Um pouquinho dos filmes de bruxas. Que eu tenho aqui na coleção. Como eu disse antes. Não são muitos que eu tenho. Eu tenho bem pouquinho. Então muito obrigado por terem ficado até aqui. Espero que todos tenham gostado. E mais uma vez. Para você que assistiu meu canal pela primeira vez. E me assistiu até o final do vídeo. É um imenso prazer recebê-los aqui. Fique à vontade para deixar os seus comentários. E assista também outros vídeos anteriores. Que tem aqui no canal. Então mais uma vez. Um imenso. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. E feliz Halloween. E feliz Halloween.